Bom dia a todos. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Lançamento da nona edição do nosso anuário. Uma ideia muito interessante do ex-presidente Cláudio Bernardes e que a gente vem procurando não só manter o anuário, que é objeto de centenas de downloads por ano, não só manter o anuário com as informações que a gente já vem colocando desde 2015, mas também trazendo informações e conhecimentos novos a cada edição do anuário. Queria dar boas vindas a todos. Pra quem não me conhece, eu sou o Celso Petruccio, economista-chefe do Seu Cove e eu vou, após o início, eu vou apresentar alguns dados que farão parte do anuário. Um agradecimento especial, muito especial à Atlas Schindler. É o quarto ou quinto ano que a Atlas patrocina essa ferramenta, que é o anuário. Então, ao presidente da Atlas, ao pessoal de marketing da Atlas, ao nosso pessoal aqui, agradecer muito a credibilidade que eles têm nesse produto e a parceria que tem junto conosco. E nós vamos passar um filminho da Atlas aí e em seguida a gente volta aí pra dar continuidade. Ninguém faz nada sozinho. Desde as pequenas coisas até as grandes conquistas da humanidade. É tudo um trabalho em equipe. No dia a dia, nós estamos em campo com mais de 3 mil técnicos trabalhando pela sua mobilidade em todo o país. Você quer flexibilidade? Nós desenvolvemos uma linha de elevadores modulares que dá a você liberdade para escolher os equipamentos ideais para cada projeto. Você busca inovação? Nós entregamos elevadores com internet das coisas, gestão de tráfego, sistema robótico de instalação e investimos constantemente em pesquisa e desenvolvimento. E investimos, acima de tudo, em pessoas. Porque são elas que fazem da Atlas Schindler referência em mobilidade urbana no país. Uma conquista singular, feita no plural. E quando fazemos juntos, elevamos o mundo. Mais uma vez, um agradecimento à Atlas Schindler. E nós contamos com a participação de todos os presentes e os que nos acompanham online. e as perguntas que, porventura, acontecerem, podem ser encaminhadas através do QR Code que está na tela. E tanto eu quanto a Elia e a Cristina, que estão aqui junto, nós teremos o maior prazer de responder. Eu estou aqui com o presidente executivo do SECOV, a Libertai, e com a Cristina Pena, que é CEO e fundadora da DataLand. E eu vou passar a palavra para o Eli, para que o Eli possa dar boas-vindas a todos e falar um pouquinho desse momento de lançamento do anuário. Bom dia, Eli. Bom dia, obrigado, Celso. Bom dia a todos. Prazer ter os amigos aqui. Cris, obrigado, Celso. Bom, eu não quero me alongar muito, né? Eu acho que esse anuário que o SECOV produz, já há muito tempo, né, Celso? Que número é esse? Nove. Portanto, há nove anos, ele é uma ferramenta muito importante de mercado. Principalmente para as empresas. Principalmente não, para as empresas. Mais do que uma notícia, mais do que dados, ele funciona para as empresas incorporadoras como um guia mesmo, uma ferramenta de negócio. Tem muita informação. O Celso vai mostrar aqui muito pouco daquilo que existe lá dentro. Mas é preciso que as pessoas, principalmente as pessoas das empresas, da parte de inteligência, estudem. Leiam com atenção. É um material que não vai se esgotar nessa apresentação aqui. Então, minha recomendação é que estudem, vejam os detalhes. Tem muita informação. Mensalmente, o SECOV também entrega muita informação. É importante ficar atento. Entrar no site do SECOV, procurar informações do SECOV. Tem muita coisa lá. E tem áreas até restritas só para as empresas associadas. Pra não me alongar muito, eu só queria registrar a presença do Marcelo Dadian, que está aqui. Nosso diretor. E do Heitor, que também vai... Heitor, fala um minutinho sobre o CIMI 360, que é um evento importante. Um minutinho, só para não atrapalhar o Celso. É, fala. Convida o pessoal para o evento. E é um evento muito importante e que o mercado imobiliário precisa apoiar. Boa, Eli, muito obrigado. Bom dia, pessoal. Só toma muito tempo, senão... Eu não estava preparado para isso, mas estamos organizando o maior evento imobiliário da América Latina, com 30 mil metros quadrados, 20 mil pessoas, mercado todo. 360 graus, são 300 expositores, 96 temas, abrangendo 360 graus do mercado imobiliário. E nós não teremos nenhuma palestra, só oficinas, em 32 salas, com 200 pessoas por sala, aprendendo com gente que faz, com gente que todo dia trabalha. E acontece de 15 a 17 de outubro, aqui em São Paulo, no Distrito Iambi. E depois, se vocês quiserem, eu tenho matéria aqui para caminhar para vocês, mas eu agradeço a gentileza. Sinceramente, não estou esperando por isso, mas muito obrigado. Obrigado, Heitor. Celso, é isso, então. Depois eu vou debatendo com você, com o pessoal. Não, não. Nós vamos ter aí um tempo para debater e, principalmente, para responder aos questionamentos. Há algum tempo... Quanto tempo a nossa parceria, Cristina? É, a gente iniciou uma parceria com a DataLand, e hoje essa parceria é muito especial numa ferramenta que é o Mapa Secov. Então, a Cristina, que é a CEO e a fundadora da DataLand, vai falar um pouco sobre o Mapa Secov. Eu vou passar a palavra para ela, para ela ficar à vontade. Você fica à vontade, Cristina? Você conhece aqui as questões de tempo, não é? O Eli diz que eu brigo. O Eli diz que eu brigo, não é? Que a gente aqui vem tudo, não é? As 9h08 é isso, as 9h18 é aquilo, e o negócio vai indo, não é? Mas fica à vontade, não é? A palavra é sua, Cristina. Seja bem-vinda. Bom dia a todos, está tudo bem? Eu acho que está saindo aqui a voz. A gente preparou aqui uma apresentação no PowerPoint, mas ela falou um pouquinho da parceria que a gente já vem traçando, já tem um certo tempo. Mas, em vez de entrar aqui no PowerPoint e tudo mais, eu vou entrar direto na plataforma. Quero mostrar para vocês um pouquinho do que a gente, nesses dois anos, a gente construiu para vocês. E depois eu vou trazer um depoimento muito especial de uma empresa aqui presente. Então, vamos lá. Vou entrar aqui, aumenta a tela. Então, essa aqui é a plataforma. Aqui, logo na hora que você entra, que você faz o login, a gente tem vários vídeos, inclusive a gente tem um vídeo que o Eli contribuiu falando, contando um pouquinho do que era a nossa pretensão, o nosso propósito quando a gente desenhou o Mapa Secov. Tem também uma apresentação em PDF, que vocês têm todo o material de como utilizar. Mas ela é bem intuitiva, sinceramente. Na hora que você acessa, você entra aqui na plataforma, você tem o Command Bar com o recurso de mapa, de relatório. Mas eu já vou fazer aqui um determinado endereço. Eu peguei o último que estava aqui na plataforma, na Clodomino Amazonas. A partir do momento que a gente coloca aqui um determinado endereço, eu posso, aquele está mostrando aqui nesse cantinho, deixa eu pôr para cá, aquele destacado. Eu posso escolher um ou mais lotes. Eu vou escolher um segundo lote, ele vai aparecer o segundo lote. E ele já vai compondo as áreas. Ele te dá uma informação socioeconômica, que é uma atualização do censo. A gente desenhou um modelo do perfil social predominante, classificando não só as rendas, mas o valor do metro quadrado, as tipologias. Na parte de detalhamento, a gente tem toda uma informação específica dos lotes. A questão de restrição, a gente já traz todas as informações que vocês buscam em vários sites, por exemplo, CETESB, Tombamento, Meio Ambiente. Na questão de pontos de atenção, demorou um tempão, mas a gente conseguiu trazer até a Coma Air para dentro da plataforma. Então, tem os helipontos, aeroportos, e a gente sabe se tem algum problema de gabarito. Tem toda a questão das comunidades, curtiço. E aqui na plataforma é uma sacanagem, me darem 10 minutinhos para apresentar tudo o que a gente tem que falar e mais um vídeo. Mas vamos lá, vou continuar aqui. A gente consegue também plotar no mapa todas essas informações. Eu estou ligando aqui e desligando as chavinhas. Tem toda uma questão de mobilidade, de fluxo de entrada e saída, onde está o metrô, onde está o trem, e por aí vai. Tem a questão de ocupação, onde a gente consegue ter um perfil, se é mais residencial, se é mais comercial. Dentro do comercial, a gente consegue ter uma visão de escola, de supermercado, e todas essas informações são plotáveis. E aqui a gente traz a pesquisa, que é a pesquisa que o Secov faz. A cada trimestre, se eu não me engano, Edson, a gente faz atualização. E a gente traz aqui para vocês, vocês têm uma série de formatos, pode ter o relatório inteiro, pode fazer algum tipo de filtro. E também a gente trouxe uma novidade, são todos os projetos aprovados para a prefeitura. Você vem aqui, e aí eu vou novamente ligar a chavinha, eu consigo visualizar no mapa todos os projetos, e ele traz todo um detalhamento do mesmo. E para finalizar, vou voltar ali na apresentação, a gente também tem uma questão de todos os parâmetros de uso, da parte de incentivos, e cálculo automático de autóloga. Então, quando a gente pensa no estudo de viabilidade, quando eu penso o que eu vou lançar em uma determinada localidade, eu traço aqui só o endereço, a partir do endereço, todos os insights, aparecem todas essas pastinhas aqui com todas as informações, e no final eu venho aqui, e eu posso gerar o relatório. Venho aqui, e posso ou gerar, e eu seleciono o que eu quero do meu relatório, e ele já automáticamente manda em PDF, ou eu posso compartilhar com um colega de trabalho. Fiz assim o mais rápido possível, um mega overview, mas a gente tem a famosa cola. E o que seria a famosa cola? Eu vou voltar aqui no PowerPoint para todo mundo olhar. Aqui a gente destaca, sabe aquele domingo à noite, quando a gente vai ver os melhores do futebol? É tipo isso. Então, aqui a gente tem todos os pontos que são... Oi? É domingo à noite, não é isso? Mesa redonda, é isso aí. Gente, eu tenho três homens, eu tenho dois filhos, então é por aí. Aqui a gente fez exatamente esse apanhado, onde a gente consegue trazer para vocês os grandes benefícios que a plataforma traz no dia a dia de vocês. Só que uma coisa sou eu falando, vou falar aqui, poxa, a Cris, a gente desenvolveu, a gente gosta dos filhos que a gente criou, afinal de contas, não deixa de ser. Então, a gente fez o seguinte, a gente fez diferente dessa vez. A gente pediu para a Mérito que investimentos, a gente está aqui com a nossa cliente querida, pode dar um tchauzinho aí para todo mundo. E a gente fez, ela, mais o CEO dela, a gente gravou um vídeo para ela falar para vocês o como ela utiliza. A gente é agradecente, a gente tem um vídeo para ficar com a mín Republicans, não tem um vídeo o aprender do mundo. Legenda Adriana Zanotto 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 A gente desenhou o plano de um mês, ah, quero fazer um estudo, sou muito pequenininho, gostaria de entender melhor, então você tem esse ponto, um plano de seis meses e um outro plano de doze meses. No plano de seis e doze e doze a gente ajuda vocês, além dos vídeos ali do material técnico, a gente também ajuda vocês com uma assistência técnica online. A gente fez um preço bem competitiva, a gente fez um preço bem competitivo, para que a gente possa permear a tecnologia no dia a dia de vocês, a gente quer que vocês realmente utilizem aí essa tecnologia e ajude a vocês a trazerem maior qualidade e performance no dia a dia. Eu acho que essa coisa, eu acho que eu acho que eu acho que eu tenho uma coisa que eu acho que você tem uma coisa que eu acho que eu acho que é um preço muito importante. para vocês só apontar e assinem agora mesmo. Obrigado, Cristina. Obrigado, Amérito, pela participação. Mercado imobiliário é um mercado... Vou usar uma expressão, o Eli não vai gostar muito. É um mercado muito perigoso, muito perigoso. Porque a maioria das operações, se hoje você resolver olhar um terreno hoje, no mês de março de 2024, provavelmente, se der tudo certo e você adquirir esse terreno, passar pelas condições resolutivas, aprovar o projeto, fazer o lançamento, conseguir o financiamento, vender esse empreendimento, entregar esse empreendimento e receber, você vai terminar mais ou menos, segundo os nossos racionais aqui de incorporação imobiliária, você vai receber a última parcela em 2031. A última parcela daquele empreendimento que, lá em março de 2024, você estava olhando um terreno. Garantir a obra, consertar a obra. E sempre foi essa a ideia da questão do anuário. Aliás, o esforço que o Secov faz, o investimento que a diretoria do Secov faz, a credibilidade que o Departamento de Economia e Estatística do Secov tem, é para que a gente cada vez possa fornecer mais ferramentas para que as pessoas errem menos. Todos vamos errar. Todos vamos errar. A empresa do Eli, que tem mais de 60, 70 anos, já errou. A empresa do doutor Eli Ror já errou. A empresa que o Marcelo Dadian, um dos maiores conhecedores do mercado imobiliário que ele trabalhou, já errou. Todos erramos. Todos erramos. E eu acho que essa é a grande ideia que mostra o anuário. E vocês vão perceber algumas coisas que eu, por exemplo, só percebi hoje de manhã, quando eu dei uma repassada em toda a apresentação. E a gente esquece. E também agora, em 2016, nós tivemos uma crise, 14, 15, 16, e que foi a pior crise que esse país já teve e o pior mercado imobiliário que o país já teve. Quer dizer, passados poucos anos, a gente viu uma situação completamente diferente. Mas vamos lá. Aqui está o anuário. Para quem quiser já fazer o download do anuário, lá no final também da apresentação, eu vou voltar a colocar esse QR Code aí. Mas a grande novidade do nosso anuário, a grande novidade não, um assunto que entra agora na nossa percepção é a questão da sustentabilidade do ESG. Então, a Patrícia, que está sentadinha ali na terceira fila, fez questão de escrever um capítulo todo. E nós estamos acreditando, o SECOV hoje, a diretoria do SECOV, a diretoria das entidades, está acreditando muito nas questões de sustentabilidade, de governança, no social, no ambiental. e nós temos investido nisso. E só para constar, semana passada fizemos um evento com a Prefeitura, junto com a Brainc, mais de 200, 300 pessoas, presencial, presencial, com o prefeito, com nove secretários da Prefeitura. Então, esse é um assunto que veio para ficar e que a gente vai acompanhar. Eu vou pedir para a nossa assessoria arrumar um pouquinho de água para mim, que esqueceram de pôr a água aqui, puseram só o copo. Celso, só um minutinho enquanto você bebe água. Está aqui a Patrícia, que é responsável pela questão do ESG e sustentabilidade do SECOV. português, claro, as empresas associadas ao SECOV, independentemente do tamanho, não é só para mega empresas, é para pequenas empresas, entrando no site do SECOV, entrando nesse programa, têm acesso à possibilidade de desenvolver trabalhos nessa linha. E, não é, Patrícia? Me corrija se eu estiver errado. São pequenas atitudes, não pensem que só a Cirela da Vida consegue. Qualquer empresa, por menor que seja, até já faz, mas não está sabendo capitalizar, não está sabendo contabilizar. Então, entrem no site do SECOV, tem uma área restrita para os associados, e lá as pequenas empresas, médias empresas, conseguem entrar nessa agenda e fazer muita coisa. Então, aproveitem essa oportunidade. Obrigado, Eli. Bom, vou entrar agora, propriamente dito, no anuário. Obrigado. Obrigado, Cris. A economia, o ano passado, surpreendeu, e esse ano está começando, gente, com uma série de boas notícias aí, continua a queda da taxa Selic, nós temos previsto aí no boletim Focus, no último que saiu, um crescimento para esse ano de 1,8%. Semana passada, teve aqui o economista-chefe do BTG, o Mansueto, não é, Marcelo? Já falando em 2,3%. eu ontem participei de uma reunião do Conselho Curador do Fundo de Garantia por vídeo, e já soube que a geração de emprego em fevereiro estourou para o bem, mais de 250 mil empregos gerados, por mais, no Brasil, com mais 180 mil que já foram formados em janeiro. ou seja, parece que a economia ela vai se encaminhando aí para que a gente tenha um ano bom. O PIB da construção ainda esse ano é uma dúvida, ele vai ser revisado agora no mês de abril, a gente deve ter um novo PIB da construção. Lembrando o seguinte, o PIB da construção, ele cresce, o país cresce, se o PIB da construção cresce mais, o país, quando tem problema de crescimento, como foram os anos de 2015 e 2016, a construção perdeu um terço do seu PIB. A construção sofre muito quando acontece esse tipo de situação. Selic, hoje, já em 11,25%, a partir dessa semana, com a expectativa também do Boletim Focus de chegar a 9% no final do ano, já se começa a debater se a taxa de juros do financiamento imobiliário vai cair também, a BICIP deve estar mais preocupada com isso, do que nós, mas parece que essa tendência de queda de juros é muito importante, e ela vai ser fundamental. Saiu uma notícia hoje de manhã e o governo pretende mexer nas questões do financiamento imobiliário, saiu na Bloomberg, nas questões de trazer mais recursos para o mercado imobiliário, ainda não sei o que é, não sabemos o que é ainda, mas parece que o governo está se mexendo. O ano passado, nós criamos um milhão e meio de empregos, aproximadamente, o Brasil, e a construção criou 159 mil empregos, e esse ano começamos bem e parece que vai continuar. Uma das, um dos pilares do nosso negócio, principalmente da venda do primeiro imóvel, mas não só a venda do primeiro imóvel, é que nós temos aí em torno de um milhão e duzentos, um milhão e trezentos mudanças de arranjos familiares por ano, principalmente casamentos. São mais de 900 mil casamentos em 2021, ou seja, nós temos 901 milhão de casamentos por ano e normalmente é a hora que as pessoas procuram o seu primeiro imóvel. e apesar de existirem muitas medições do déficit habitacional, o que a gente pode falar é que o déficit habitacional é muito grande, em torno de 6 milhões de unidades e infelizmente, infelizmente, à exceção de poucos anos aí do programa Minha Casa Minha Vida, a gente teve oportunidade de ver uma redução do déficit, mas que já voltou a crescer em todo o país. O mercado imobiliário da cidade de São Paulo, eu vou pedir atenção de vocês porque aqui estão os nossos lançamentos e vocês vão perceber que nos últimos dois anos, o ano de 2022 e o ano de 2023, nós reduzimos o número de unidades lançadas em São Paulo. de 2021 para 2022 em 8% e de 2022 para 2023 em 3%. E isso acabou sendo importante, vocês vão perceber aí pelo restante da apresentação e, vamos dizer, com essa redução de lançamentos, houve as empresas conseguiram um equilíbrio de mercado quando elas vão olhar no lado das vendas. Lembrando que a partir de 2016, nós passamos praticamente a dobrar o mercado na cidade de São Paulo, nós tínhamos um mercado lá em 2013, 2014, de 34 mil unidades e, a partir de 2019, praticamente o nosso mercado dobrou em função da entrada no mercado imobiliário da cidade de São Paulo do programa Minha Casa Minha Vida. Um decreto da Prefeitura dando incentivo para o desenvolvimento desses produtos e, levando, só a título de exemplo para vocês, janeiro e fevereiro praticamente 60% de tudo que foi lançado na cidade, janeiro e fevereiro agora, foi do programa Minha Casa Minha Vida e os lançamentos foram 100% maiores do que os lançamentos de janeiro e fevereiro de 2023, só para se ter uma ideia dos números que a gente está falando. Então, em 2023, 50% das unidades lançadas foram do programa Minha Casa Minha Vida e 50% de outros mercados. Aqui, uma outra leitura da mesma informação, uma em número de unidades e outra em percentuais. E aqui que eu queria pedir atenção de vocês, porque Eli, eu não tinha percebido isso aqui, nós estamos crescendo o mercado desde 17, em número de unidades vendidas, se você, o pior ano do mercado, o ano onde nós vendemos 16 mil unidades, lembrando que a nossa pesquisa, gente, vamos dar um passo para trás, a nossa pesquisa e tudo que nós vamos mostrar aqui para vocês são de imóveis residenciais verticais e aqui, quando a gente fala em vendas, está contabilizado inclusive os distratos, ou seja, são vendas líquidas. Ok? Então, em vendas líquidas, nós vendemos 16 mil unidades em 2016 e depois o mercado foi crescendo e chegamos a vender o ano passado 76 mil unidades e com expectativa de crescimento do mercado de 23 para 24. A nossa expectativa é que 24 seja um ano de mais lançamentos e mais vendas na cidade de São Paulo. Aqui estão as unidades vendidas em percentuais também de outros mercados e do Minha Casa Minha Vida. Aqui está em valores, a gente usa a moeda sempre, o índice nacional, o INCC da Fundação Getúlio Vargas. Então, vocês veem como a queda dos lançamentos acabou sendo interessante. Nós, em 2021, lançamos 47 bilhões, em 2022 pouco menos de 43 e esse ano em valor 44 bilhões. E as vendas que vinham se mantendo em torno de 34, 33 bilhões por ano, valores atualizados pelo INCC de dezembro, esse ano de 2023 bateram quase 44 bilhões. Isso em função do aumento do preço, que foi muito grande, e do aumento do ticket, também do ticket médio, inclusive pela atualização dos valores do programa Minha Casa Minha Vida e a subida até 350 mil reais. Venda sobre oferta, 2023, a média, o VSO médio 9.1 e o de 12 meses 52,5. O que que significa isso, Celso? Significa o seguinte, um VSO de 12 meses de 52,5 significa que dá 76, 73, vou perder o número acontece, não, as lançadas, que das 73 mil unidades que nós lançamos em 2023, das 73 mil unidades que nós lançamos em 2023, mesmo aquelas que foram lançadas em dezembro, em novembro, em outubro, em setembro, na média, os empreendimentos estavam com 52,5% vendidos. é lógico que isso é uma média, nós vamos achar empreendimentos com 90% vendido, com 80% vendido, e vamos achar empreendimentos com 20% vendido, 30% vendido. Aqui, oferta final, estoque e compreende unidades na planta em construção e prontos, só para vocês terem ideia como o mercado está dinâmico, essa oferta em 29 de fevereiro é de 59 mil unidades, ou seja, de dezembro, com os lançamentos que tiveram, que cresceram 100% em janeiro e fevereiro desse ano em relação ao ano passado, mas que a venda cresceu muito também, e nós estamos fechando a pesquisa hoje, divulgando provavelmente amanhã, nós vamos para uma oferta final de 59 mil unidades. E aqui está a distribuição, e eu peço atenção de vocês, eu não tinha, é que a gente vai fazendo tanta coisa durante o dia, durante o mês, durante o ano, queria que vocês olhassem bem de 2016 aqui, aqui, em 2016, 5% do que não estava vendido em dezembro era imóvel na planta, desculpa, 23% era imóvel na planta, 63% em construção, e 14%, Marcelo, de imóveis prontos, ou seja, foi o pior ano de vendas, o ano de maior crise econômica, 14, 15, o reflexo da crise econômica, e nós tínhamos 14% de toda oferta final era de imóveis prontos, olha como ela vai caindo, e como nos 3 últimos anos, para o bem do mercado imobiliário, das 64 mil unidades, em 31 de dezembro, existiam, estavam não vendidas na cidade de São Paulo, só 2% são imóveis prontos, o que é muito bom para o mercado imobiliário. O GeoSecov continua atualizando e enriquecendo os dados do que nós temos, os dados de urbanismo, nós temos algumas análises da revisão intermediária do PDE, da revisão parcial da lei de zoneamento, operações urbanas, os pios, as áreas de intervenção urbana, áreas contaminadas e reabilitadas, além dos primeiros resultados também do censo demográfico de 2022. Há alguns anos, nós passamos a acompanhar o mercado imobiliário de 23 cidades no estado de São Paulo, trabalhando com a mesma metodologia que eu acabei de falar da nossa pesquisa aqui de São Paulo, que é vendas líquidas, que são empreendimentos verticais, residenciais verticais. a partir de 2022, nós passamos para 31 cidades e a partir desse ano de 2024, nós vamos passar para 41 cidades, ou seja, vai crescendo a abrangência da pesquisa que a gente faz no interior de São Paulo. Por enquanto, ela é feita aqui na Baixada Santista, Bauru, Campinas, Grande ABC, Jundiaí, Piracicaba, São José do Rio Preto, Sorocaba, Vale do Paraíba, que é onde nós temos as nossas regionais. Aqui tem um resultado parcial em milhares de unidades por ano do interior da região metropolitana de São Paulo, exceto São Paulo e de São Paulo. Para quem é do mercado imobiliário e está aqui, como o Eric, que eu vi aí na entrada, cadê o Eric? e acompanhou o mercado durante muito tempo, eu troquei o nome do Fábio, cadê o Fábio? Ali. O Eric não veio, o Eric não veio. O Fábio é o nono ano que ele está aqui, né? Para quem lembra de nove anos atrás, o mercado imobiliário do entorno de São Paulo, da região metropolitana, era muito forte. Nós tínhamos praticamente, chegamos a ter praticamente 50% do mercado na cidade de São Paulo, lembra, Marçal? E 50% na região metropolitana. Por quê? Porque o programa Minha Casa Minha Vida funcionava somente nessas cidades. Quando passa a funcionar aqui em São Paulo, parece que num toque de mágica, ficou bom aqui, com incentivo, tudo, algumas cidades do entorno de São Paulo pioraram a sua legislação ou passaram a não ter atualizações, aprimoramentos na sua legislação que permitam que o mercado imobiliário, que permitisse que o mercado imobiliário crescesse tanto. Então, por isso que o Minha Casa Minha Vida hoje faz 35 mil unidades por ano na cidade e faz pouco no entorno. Teria capacidade para fazer muito mais no entorno de São Paulo, se as prefeituras colaborassem. Mas o mercado de São Paulo, do interior e da cidade de São Paulo, se vocês perceberem, é um mercado aí de 140 mil unidades praticamente em 2022 e de 120 mil unidades em 2023, porque de 2022 para 2023 houve uma redução não só no mercado interior de São Paulo, vocês vão ver com os dados nacionais, mas houve uma redução do mercado, principalmente em termos de lançamento de 2022 para 2023. Mesmo assim, no interior, nessas 31 cidades, nós lançamos 46 mil e 600 unidades, com uma queda de 27% e a mudança de produto e a mudança de ticket fez com que o valor lançado caísse só 10%. Em número de unidades, dá para sentir mais isso, porque em número de unidades só caiu 7% os lançamentos no interior, nessas 31 cidades e o VGV aumentou aí 3 bilhões de reais, ou seja, mesmo com a queda no número de unidades, aumentou o VGV em 14%, por conta de termos muitas, a partir principalmente do segundo semestre, o desenvolvimento muito forte do programa Minha Casa Minha Vida, depois da atualização dos valores de teto, dos valores de subsídio e tudo mais. Mercado imobiliário nacional, que hoje abrange 220 cidades e se utilizam da mesma metodologia que aqui a cidade de São Paulo, nós tivemos uma redução aqui de 11,5% no número de unidades lançadas, praticamente o mesmo valor de lançamento, 173 bilhões, e uma estabilidade nas vendas. Vamos combinar, né, gente? Em 320 mil unidades, não é 3 ou 4 mil ali que vendeu a menos, que vai fazer efeito, vai mudar a cotação do dólar, né? Mas no valor vendido, o mercado cresceu ano passado em torno aí de mais de 20 bilhões de reais, né? E assim que se comporta, que vem se comportando aí o mercado imobiliário nacional, né? O escoamento de oferta em São Paulo, no interior de São Paulo e no mercado imobiliário nacional, nós estamos no menor prazo de escoamento de oferta, ou seja, esses últimos anos, mesmo com a queda de lançamentos na cidade de São Paulo, no interior de São Paulo e no nacional, as vendas, elas continuaram aderentes, uma venda saudável e foi caindo o estoque à oferta final em todos os mercados. Financiamento imobiliário, o ano passado, vamos lá, 153 bilhões, não tem o total aqui, eu fiquei fazendo a conta aqui, vocês querem me derrubar, né? Foi o terceiro melhor ano, foi, né? Terceiro melhor ano, 153 bilhões de financiamento, o pilar do financiamento imobiliário, da disponibilidade dos bancos, da disposição dos bancos de darem financiamento, é a questão da consolidação da alienação fiduciária e o nível de inadimplência muito baixo, né? Se vocês lembrarem que 14, 15, 16, nós passamos por uma baita crise, que em 2020, 21, nós tivemos uma pandemia, e vocês olharem aí o gráfico de inadimplência com mais de 90 dias, vocês vão ver a força que tem o mercado de financiamento imobiliário. Aqui é o dinheiro, a BESIP apresenta isso a cada trimestre, aproximadamente, né? mas a última que nós temos é a de dezembro de 2023, temos disponíveis 2,17 trilhões de reais para o nosso setor, desses 2,17 trilhões, 1,3 trilhões são recursos do SBPE e do FGTS. Por que que é importante isso para nós? Para nós e principalmente para a população? Porque se um trilhão 1,3 trilhão de recursos, eles têm taxas reguladas, né? Nós estamos fazendo, ontem mesmo aprovou o FGTS Futuro no Conselho Curador do Fundo de Garantia para famílias com até 2.640 reais de renda familiar, essa família paga 4,5% de juros ao ano e se na família tiver um cotista do FGTS com mais de 3 anos de opção, ela paga 4% de juros ao ano. É isso que, e no SBPE, nós temos o direcionamento de recursos, ora, super aplicado, né? Mas que foi muito importante para esse crescimento do crédito imobiliário que está acontecendo aí desde os anos de 2004, 2005, 2006 e que culminou com o ano de 2021 com o recurso da poupança financiando 200 bilhões. De toda forma, só para a gente não perder de vista, né? Se vocês olharem os financiamentos de 2020, 2021, 22 e 23, vocês vão falar isso aqui são números de primeiro mundo, é 1 trilhão de reais de financiamento, tá? Se você somar os quatro anos entre recursos do SBPE e recursos do Fundo de Garantia, 1 trilhão de reais. Existe a nossa expectativa, não é expectativa de todos os bancos, nem da ABCP, né? Do presidente da ABCP colocado na coletiva de imprensa deles, que a taxa de juros possa baixar em função da Selic que está num processo de queda, mas principalmente porque a poupança vem perdendo menos, né? Olhando assim, Mauro, a poupança em 2023 perdeu menos do que 2022. Em janeiro de 24 perdeu menos que janeiro de 23. Em fevereiro de 24 perdeu menos do que janeiro e em fevereiro de 24 perdeu menos do que... Ou seja, parece que daqui a pouco, nós não temos bola de cristal, mas quando a taxa de juros chegar a uns 10 ou 9,75, 9,5, 9,25 e as pessoas começarem a fazer as contas de cabeça, ao invés de tirar o dinheiro da poupança, vai começar a ter... Pode acontecer de começar a ter depósito na poupança, ou seja, invertendo essa curva aí, né? Grapoab, a gente acompanha há muitos anos, no ano passado aprovados 374 projetos, 112 mil lotes, né? É impressionante a cidade de São José do Rio Preto que nos últimos anos, né? Nesses 14 anos aí teve 64 mil lotes aprovados no Grapoab, né? Os loteamentos também, o mercado de loteamentos do ano passado. Foi um ano de queda, né? Apesar de ter um pouquinho mais de lançamento ali, foram 45 mil lotes lançados no estado de São Paulo, né? Com VGV de 8 bilhões, as vendas caíam, estáveis, vai, as vendas estáveis, 42 mil lotes e com valor de 7 para 8 bilhões de volume. Aqui é o... a região administrativa onde ficam esses lotes lançados e vendidos, né? A locação residencial na cidade de São Paulo, na página 137. Eu esqueci de ir falando as páginas, mas também não tem problema. A variação percentual acumulada no ano de aluguéis, né? Evolução de ações locatícias, né? Isso também vai ficando para o passado, já está mais fácil de se resolver as questões de locação. Locação de escritórios que a gente trabalha junto com a CBRE, né? Com os dados de estoque, absorção bruta e taxa de vacância, né? Recuperação dos preços em 2022 e 2023. A locação de condomínios logísticos na página 155, né? Aqui a gente vai até um, se não me falha a memória, um raio de 100 quilômetros da cidade de São Paulo, né? 120? 120 quilômetros da cidade de São Paulo, né? Também com o estoque, absorção bruta e taxa de vacância, flutuação dos preços médios de aluguel de logística. Os condomínios residenciais, é muito importante, a gente acompanha mensalmente o índice que nós denominamos de ICOM, né? E ele envolve todas as variações dos condomínios, folha de pagamento, concessionárias, equipamentos, né? Gerador, elevador, manutenção de elevador, tudo, né? O ano passado uma variação de 3,4%, né? Muito próximo ao IPCA de 4,6. E, finalmente, falar para vocês sobre os próximos eventos do SECOV, né? No dia 2 de maio das 9 às 18h30, nós vamos ter um meeting imobiliário aqui, né? Nos dias 19, 20 e 21, um dos maiores eventos que o SECOV faz é o Encontro Nacional das Administradoras de Condomínio, o ENACOM, né? O ano passado entre 500 e 600 pessoas aqui na casa, né? Uma grade muito interessante de temas, né? De trilhas, né? E, dia 28 e 29 de agosto, a Convenção SECOV, e no dia 30 de agosto, a visita técnica que faz parte também, já é tradicional na Convenção SECOV, né? É isso que eu queria apresentar para vocês do anuário, né? Dizer que é uma, é um prazer muito grande, né? tanto eu, né? O Edson, chefe do Departamento de Economia, mais Larissa, Fabrício, o Seaquino, a Júlia, né? A gente é muito procurado, né? Pelas universidades, Grande parte dos nossos downloads é para a questão de trabalhos que são feitos, né? Eu que me lembro aos últimos aí que eu ajudei no trabalho, Fundação Getúlio Vargas, uma outra aluna de, uma professorana, uma doutoranda de Rio State lá da Poli, ou seja, tem sido uma ferramenta muito importante para os estudantes, né? E o SECOV vem fazendo uma aproximação muito forte com as universidades, hoje nós fazemos parte do Arquifuturo, Arquifuturo, lá no INSPE, né? Nós temos uma parceria grande com o Núcleo de Rio State, estou vendo o Roberto Sampaio ali sentado, nosso companheiro lá de NRE, e também a Fundação Getúlio Vargas, que, aliás, a semana que vem, 40 estudantes da Fundação Getúlio Vargas entram aqui na segunda-feira, né, Marcelo? Você participa também, né? E eles ficam conosco até sexta-feira, eles vão aprendendo tudo, todas as questões do mercado imobiliário, vão visitar um estande de vendas, vão a CBRE para conhecer uma empresa de gestão patrimonial, vão ao Lelo Lab para conhecer os laboratórios, as inovações que estão acontecendo no setor. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Alguma pergunta, nós estamos à disposição. Eu, desde o início, a gente mostrou um QR Code para as perguntas, aconteceu alguma coisa com ele que eu não sei o que é, deixa eu ver se tem alguma mensagem dele aqui. Bom, eu e a Cristina nós estamos à disposição aqui para alguma pergunta ou para alguma dúvida. Muito obrigado pela atenção, gente. Obrigada. Obrigada. Estão me ouvindo todas? Bom dia. Passou no slide falando sobre a diminuição de oportunidade de plantar, que é um bom sinal para a incorporação. A gente consegue alguma informação em relação a esse declínio referente ao acesso de investidores ou a maior participação de consumidor final em relação à aquisição desse imóvel? Uma pergunta legal que você está fazendo e é legal porque a gente tem condições de esclarecer também uma questão que é muito colocada, principalmente no mercado aqui da cidade de São Paulo. o nosso feeling não existe na pesquisa de vendas não existe eu não pergunto para a Cirela ou para Luciano Vertem ou para nenhuma empresa eu pergunto quem está comprando se vai usar o imóvel se é o primeiro imóvel se é o segundo imóvel se é investidor mas a nossa percepção é que o mercado imobiliário da cidade de São Paulo e mesmo do Brasil se você pensar vamos aqui eu vou fazer um exercício com você vendi 76 mil unidades no ano passado dessas 76 mil unidades 35 mil foram do programa Minha Casa Minha Vida não pode ter investidor então de 76 nós já vamos aí para metade não é investidor e a nossa percepção é que 75% 80% mas é uma percepção do que a gente vende acaba sendo ou primeira moradinha ou upgrade ou downgrade pessoas indo para um apartamento melhor ou pessoas indo para um apartamento menor e eu tenho a impressão que esse debate ele ficou muito contaminado pela questão dos compactos e mesmo nos compactos quando a gente vai fundo na história nós vamos lógico que nós vamos encontrar empresas de gestão que compraram muitas unidades empresas que estão fazendo unidades só para investidores mas nós temos uma parcela muito grande de adquirentes de compactos aliás nós estamos pesquisando isso de adquirentes de compactos que são para uso próprio ou é estudante ou uma pessoa eu vou contar uma coisa para você nós o Eli hoje é presidente da comissão da indústria imobiliária eu fui durante seis anos tem um monte de gente que a gente nem imagina do Brasil inteiro que tem apartamento na cidade de São Paulo e quem tem apartamento na cidade de São Paulo a grande maioria é um apartamento de um dormitório é um apartamento de estúdio que às vezes é para vir passar aqui um fim de semana é para vir num evento em São Paulo é para vir fazer compra é para vir no Lollapalooza é para vir no né é para botar num pool de locação também para pôr num pool de locação eu posso me arriscar no número vou chutar 50% não é porque é minha casa é minha vida dos outros 10% dos 50% então eu diria que um 5% na cidade de São Paulo deve ser investidor a maioria esmagadora é comprador final seja vazio porque não está usando ou seja porque vai usar no Lollapalooza mas também não botou para alugar então investidor eu acho que é traço no mercado imobiliário é um chute meu acabou a luz mesmo no escuro nós estamos abertos a perguntas Heitor Heitor nós não precisamos aqui nós não estamos aqui para esclarecer nós estamos pedindo para clarear a sala então vamos clarear na verdade eu não queria fazer uma pergunta quero só dar meu testemunho em relação ao trabalho que vocês estão fazendo você disse aqui humildemente que as universidades algumas pessoas usam e tal eu uso seus dados participo apoio desde o primeiro dia me lembro de 2013 que nós estávamos aqui quando começou essa conversa mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte o mercado brasileiro é muito mal vendido no mercado internacional e eu fiz um roadshow agora em sete países em 20 cidades mostrando o Brasil mostrando os dados que o seu copo tem e dando a ponte naturalmente então eu quero registrar a importância do trabalho que vocês fazem quero parabenizar o trabalho que é muito bem feito como sempre mas a relevância dele para nós mercado imobiliário brasileiro especialmente no exterior ele é muito importante as pessoas não tem noção disso porque as pessoas no exterior fazem a conta de um para cinco a gente diz é muito melhor vir para cá de um para cinco vão ganhar mais dinheiro por causa do dólar isso não é uma verdade absoluta porque nós corremos o mesmo na inversão da situação você chega lá com um projeto de 10 milhões de dólares que para nós é muito dinheiro o investidor internacional sequer olha 10 milhões meu amigo dá licença é que nem nós aqui não vamos olhar coisas 10 milhões eles olham da mesma maneira então mostrar o mercado imobiliário brasileiro no exterior é uma das coisas que a gente tem feito com recorrência e repito usando os dados dessa informação e naturalmente o data zap que o Marcelo representa mas o que eu quero registrar é isso não é só aqui o mercado brasileiro não são pequenas empresas e as universidades da nossa parte nós estamos levando isso para o mundo inteiro porque é impressionante como as pessoas querem o Brasil mas não sabem informações não tem dados e quando a gente vem com um dado concreto desses nossa o tamanho de mercado é esse quando a gente fala de um trilhão e aí a gente sempre converte em dólar o pessoal diz pô mas eu não sabia que o mercado imobiliário era tão grande e isso aí atrai investidores e essa questão de traço de investidores aqui em São Paulo no Brasil ela está crescendo mas essa é a questão se nós conseguimos fazer que isso esse tipo de trabalho repercuta mais eu acho que o país ganha e todo mundo ganha perfeito Heitor obrigado Marcelo podia complementar também depois não mas tem fila aqui bom dia a todos sou Rafael Pestana sou o Head de Vendas da Nova São Paulo uma empresa de 55 anos aqui do bairro e há quatro anos nós decidimos incorporar eu falo que a arte de incorporar é você perder todo dia um pouquinho e no final do dia achar que está ganhando vocês acham vivendo esse mercado atual nós lançamos um um projeto em 21 vendemos tudo um dormitório em três meses 160 apartamentos nós lançamos outro projeto no ano passado estamos com 50% de vendas mas as vendas dos compactos estúdios e um dormitório elas vendem uma atração bem menor vocês acham que nós estamos vivendo no mercado um momento de overbooking com esse nicho em específico ou não obrigado posso é eu assim é eu e agora vou falar como incorporador tá todo mundo sabe quem não sabe devia saber as 100 coisas mais importantes de um imóvel é location 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 depois vem planta nome do prédio cor do prédio nome do arquiteto se tem pipi pra cachorro ou não isso tudo é conversa na hora é tem lugar que funciona tem lugar que não funciona depende do seu da sua localização tem bairro que não funciona o mercado tá esgotado né e acho que as incorporadoras tem que tomar um pouco de cuidado quando produz apartamentos é como se fala não vocacionados pra aquela localização só por conta de fazer a conta de colocar numa planilha um coeficiente de aproveitamento maior pra poder pagar mais caro um determinado terreno eu acho que é esse cuidado que a gente tem que tomar agora tem apartamento de quatro dormitórios não tá vendendo na mesma velocidade depende do lugar né então não sei te responder né mas location né você tem que entender o local tem que entender a vocação daquele terreno né e evitar fabricar geladeira no Polo Norte porque pode ser que não venda só a título de informação se você pegar o anuário baixa o anuário você vai ver que de 2021 pra 2022 se reduziu o número de apartamentos e de 2022 pra 2023 também houve uma redução os compactos dá pra você olhar em dois lugares dá pra você olhar nas tipologias né e principalmente na metragem ou seja o próprio mercado percebendo isso que você teve no segundo lançamento o mercado vem reduzindo o lançamento de apartamentos de um dormitório e de estúdios tá eu tenho aqui uma manifestação lembrando que na nova no novo zoneamento e plano diretor não pode mais fazer NR pra uso de residência e tá proibido então isso também vai fazer com que cai um pouco a oferta dessas unidades mas de novo cada endereço tem uma história né você sabe que tem padrinho não morre pagão né tenho aqui uma uma manifestação de um colega nosso muito importante na Câmara Brasileira da Indústria da Construção que é o Clausens né ele é presidente da Comissão de Habitação de Interesse Social da SEBIC e ele fala o seguinte ele tá assistindo a gente né um abraço pra ele de Fortaleza deixou deixou de fazer kite surf hoje pra ficar assistindo a gente né é impressionante o que um plano diretor pode melhorar no mercado imobiliário a economia mobilidade e qualidade de vida da população famílias que antes compravam tá assistindo a apresentação né famílias que antes compravam imóveis nas cidades vizinhas e trabalhavam em São Paulo né tendo um enorme tempo no trânsito hoje ganham em qualidade de vida e tempo para aproveitar a família impressionante a pujança do Minha Casa Minha Vida na cidade sobretudo a partir de 2023 com melhoria do programa e incentivo de programas municipais e estaduais de subsídio parabéns Klausen obrigado viu eu sou José eu estaria fazendo o kite surf mas tudo bem olha o que ele falou em 2017 ou 18 não me lembro teve um decreto municipal na cidade de São Paulo todos devem saber que colocou os imóveis digamos de Minha Casa Minha Vida para coeficiente 6 sem outorga isso mudou o mundo o mercado subiu de 30 mil unidades para 70 mil foi acrescentado um novo mercado na cidade de São Paulo são os imóveis digamos de Minha Casa Minha Vida isso é uma revolução uma revolução em São Paulo então hoje você tem 50% dos lançamentos no perímetro da cidade de São Paulo Minha Casa Minha Vida opinião pessoal socialmente absolutamente correto todo mundo tem que morar junto misturado na porção do território que tem infraestrutura e quem não quer isto justamente quem já mora num determinado bairro e não quer novos vizinhos não quer perder a vista para Ibirapuera que a gente chama aqui maldosamente de defensores do meu ambiente do meu ambiente eu tenho uma casa na praia não quero mais que ninguém tenha a casa na praia então a legislação de São Paulo quebrou esse paradigma que é adensar de todas as classes sociais no território em que tem infraestrutura eu acho muito legal é assim que se vive em todos os lugares a gente vai para Nova Iorque vai para não sei o que todo mundo tira fotografia daqueles prédios de 50, 70, 80 andares e acha bonito aqui não não é Marcelo? o pessoal acaba em Paris aliás era uma matéria no Estadão Legal ontem mandei até no nosso grupo sobre habitação popular no centro de Paris mas Celso parabéns pela apresentação Eli e Cris olhando os dados eu sempre fico pensando no olhar mercadológico do marketing da coisa onde a gente vai a gente é bombardeado dizendo que em São Paulo não cabe mais construção andando nos jardins é lotado arrebouças mas olha que os dados não estão mostrando isso os dados estão mostrando que o estoque de prontos é 1% que o estoque de imóveis de plantas também é baixo então a minha observação é que a gente tem uma oportunidade enorme dentro daquele tema de melhorar a imagem do setor mostrando esses dados que a percepção eu não estou dizendo daqueles que nos sempre nos tiram pedras e a B e outros estou dizendo dos nossos relacionamentos que tem a impressão que a cidade não cabe mais prédio que nunca foi lançado tanto prédio então a gente tem vários dados aqui que estão diminuindo o nível de construção para o bem ou para o mal mas principalmente o de estoque o estoque de prontos baixíssimo acho que a gente deveria atacar essa frente na divulgação do anuário e só para complementar o que você está falando a densidade maior na cidade de São Paulo não é Jardins Itaim Pinheiros para quem não sabe aliás é dados que a gente precisa divulgar é Sapopemba Vila Carrão é a periferia é a franja porque lá se constrói de qualquer forma quanto quiser sem promotor público sem lei muitas vezes o maior incorporador de São Paulo é o PCC todo mundo sabe disso e ali sim tem um grande adensamento com pouca área verde com pouca área de lazer com pouco emprego e no local no território da cidade onde tem infraestrutura mora 20, 25% da população e há 20 anos atrás há 30 anos atrás morava né Marcelo acho que 35% da população então e de novo uma opinião pessoal falar que o centro de São Paulo o centro que eu digo onde tem infraestrutura está pouco adensado é maldade social é o contrário cabe muito mais gente ah mas não dá para andar na rua ah tem trânsito ah tem assalto isso não é um problema do mercado imobiliário isso é um problema do Estado né então é uma questão de confusão né de atentamento e onde as pessoas querem morar onde tem emprego onde tem infraestrutura onde tem polícia onde tem escola eu sempre respondo para esses amigos do Marcelo que fazem essa pergunta não fica bravo com o mercado imobiliário fica bravo com o comprador eu não tenho culpa que o cara quer comprar em lugar legal e o que é lugar legal para ele ele decide onde é o lugar legal as pessoas querem morar num determinado lugar de Santana Tatuapé eu não tenho culpa para colaborar a gente fez um estudo para a Jovem Pan onde a gente plotou todos os equipamentos da cidade de São Paulo e a gente fez uma comparação entre 2010 e 2021 de onde estava a população então realmente a população está mais distribuída nas franjas e é onde tem menos equipamento então você pega tanto saúde como educação eu posso colaborar e compartilhar com vocês esse estudo que a gente fez o Secov tem uma uma grande parceria com duas universidades com a FGV e com o INSPER e nós estamos elaborando vamos começar um trabalho viu Marcelo talvez você nem saiba ainda nós vamos começar um trabalho com o INSPER para calcular densidade e infraestrutura na cidade de São Paulo coloca nesse grupo é calma depois vou vender os ingressos deixa o Marcelo ali assim alguns dados que a gente já tem muitos dos teus amigos vão tomar um susto esse é o problema a gente acaba não divulgando que não tem ainda não você vai ter quando a gente pega o highlight do plano de leitura é que São Paulo vai ter prédios mais altos libera prédios mais altos liberaria o prédio vai de 14 para 22 andares o cara acha ler a notícia acho que vai para 50 e não sabe que o prédio baixinho mais gordinho vai ficar magrinho mais alto aliás uma pergunta alguém sabe qual é a principal capital do mundo mais adensada alguém faz ideia não vamos levar Singapur esses caras estão malucos nem a praia lá no sul em Santa Catarina que também não vai Paris com prédios de 4, 5, 6 andares a cidade mais adensada do mundo por quê? porque você constrói em 100% do terreno em todos os lugares da cidade prédio de 5 andares 6 andares que todo mundo acha lindo maravilhoso e quem mora ali no miolo dos apartamentos mofa tudo ok? exatamente mofa até o morador é mais alguma pergunta gente? queria agradecer a todos pela presença agradecer quem está nos assistindo liberar o Clausens para fazer kitesurfing e dizer que às 5 da tarde nós temos reunião da comissão da indústria imobiliária da SEBIC ontem teve ontem anteontem a do Clausens e a do Clausens foi antes de ontem agradecer a Cristina a parceria da Data Land e agradecer o Eli a vantagem de termos dois presidentes que são dois empresários o Rodrigo Luna da Plano e Plano e o Eli da Luciano Vertem é que a visão deles é muito mais vamos dizer do negócio imobiliário sai um pouco do sai um pouco do 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 estudo sai um pouco da da economia sai um pouco da estatística e vai para o pé no chão e eu como eu como economista de umbigo no balcão e não um economista acadêmico eu me sinto bem em continuar à frente desses trabalhos e à frente do Departamento de Economia do Secor muito obrigado a todos do 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 O que é isso?